Vídeo aula atualizada aqui de Candelive, eu vou falar como você colocar mais funções, mais ferramentas ou até mesmo você colocar efeitos aqui na barra da timeline do Candelive, ok? Bom, para isso, veja que eu coloquei até o volume, eu coloquei o efeito Corners aqui e você pode adicionar outras funcionalidades também. Por exemplo, eu quero colocar, nessa versão nova tem a nova ferramenta que é o Sleep Tool. Então, eu quero colocar também aqui na timeline, quero colocar também o Multicam também. Então, eu vou clicar com o botão direito exatamente aqui em cima da barra da timeline, ó, clico. E veja que aqui eu vou ter algumas configurações, entre elas o tamanho, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho, olha só, se você quiser maior, vai ficar desse tamanho aqui, bem grande. Eu vou diminuir aqui, eu não gosto muito grande aqui, né? Fica ruim. Para visualizar, eu acho. Eu prefiro assim, porque diminui muito a timeline, eu não gosto. E aqui você tem também essa outra opção, que é um pouco menos, não muito grande. E aqui você tem a opção de médio, que é a natural que a gente usa aqui no Candelive, eu vou deixar em médio. Você também pode colocar menor se você quiser. Só que clicando com o botão direito aqui em cima, você também tem a opção de Configure Toolbars. Aqui, ó. O meu está em inglês aqui, tá? Ó, configura... ou seja, configurar eu acho que é a barra de tarefas, barra de... De efeitos, alguma coisa assim, barra da timeline. Mas veja que você clicando com o botão direito aqui em cima, você também tem a opção de Configure Toolbars. Aqui, ó. Eu vou clicar o meu está em inglês, é a configuração aí. Eu não sei bem o que significa Toolbars, mas tá bom. Bom, aqui você tem a opçãozinha aqui, ó, de... Tá vendo, ó? Toolbar. Aqui, você pode alterar. Clicando, você vai alterar para Timeline. Porque essa aqui, ó, é essa barra aqui de cima. Então, nós vamos aqui na Timeline. Ó, eu vou alterar a Timeline. E aqui você vai ter tudo desse lado direito. Olha aqui, ó. Do lado direito, é tudo que está adicionado nessa barrinha da Timeline. Mas veja que quando você clica, ela desaparece aqui, tá? Então, eu quero colocar o que eu quero acrescentar mais aqui na barra da Timeline. Veja que o meu aqui terminou no efeito Volume e Corners. Eu quero colocar o Slip Tool. Então, eu vou procurar na letra S. Eu posso digitar aqui também, ó. Filtrar. Aqui, ó. Filter. Eu vou digitar Slip, ó. E já aparece. Aí, eu clico, seguro e levo para o lado direito. Eu vou levar esse aqui. Eu vou levar cá para cima, ó. Cá para cima. E eu vou colocar depois do Space Tool. Aqui, ó. Pronto. Acabei de adicionar. O que mais eu quero levar para a barra da Timeline? Eu quero o Multicam. Então, vamos aqui, ó. Multicam. Multicam Tool. Esse aqui. Clico, seguro e levo para esse lado. E eu vou colocar depois do Slip Tool. Eu vou colocar aqui, ó. Aí. Muito bem. E eu também quero colocar alguns efeitos que eu mais uso. Então, eu vou procurar aqui, por exemplo. O Transform. Transform. Eu vou procurar aqui, ó. Transform. Ó. Transform. Esse aqui. Esse aqui. Eu vou clicar e vou levar. Agora, eu vou colocar bem aqui para o final. Os efeitos eu vou colocar aqui, ó. Depois do volume, eu vou colocar o Transform. E também quero o Chroma Key. Vou pegar o Chroma Key Básico. E vou levar aqui também. Muito bem. Rotação também. Vamos pegar aqui a rotação. Rotação. Deixa eu ver se tem aqui. Rotate. Esse aqui. E vou colocar aqui também depois do Transform. Muito bem. Feito isso tudo, você vai aplicar. E OK. Agora, você vai ver que já foi adicionado mais coisas. Na sua barra aqui da Timeline. Isso facilita muito na hora de editar. Porque você já vai ter aqui, ó. Tudo que você quiser, você já vai ter aqui. Para poder você trabalhar. Você vai estar ao alcance muito mais fácil aí. Por exemplo. Quer mudar o volume? Já está aqui. Né? Aí você que quer utilizar o Slip Toe, você já tem aqui. Então, bem bacana. Correto? E aqui já tem o Multicam também. Então, se você gosta das nossas videoaulas de Candelive aqui no canal. Não se esqueça de deixar aí um comentário. E também deixar um like. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever. Para que você não perca nada de Candelive aqui no canal. Até o próximo vídeo.